E aí pessoal nível 13 Agora eu vou fixar lá em cima e eu mostro lá como é que tá E aí pessoal, tinha uma consertada no andame aqui, agora ficou bom Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha aí, tá no nível certinho, beleza? Deixa eu subir aqui, tá vendo aí pessoal, certinho o nível, coladinho O eixo aqui ó, da madeira, tá vendo? Esse risco aqui ó, é o meio da madeira, tá vendo? Ó, praticamente 100% Beleza? Porque o ponto aqui, era aqui né, eu dei uma ajustadinha né pessoal Então ele avançou aqui ó, uns 4mm aqui, mas daí não muda nada Não quer dizer que tá fora do lugar, beleza? É isso aí pessoal, tô parando por aqui, depois eu faço outra filmagem para vocês, valeu Aí pessoal, vou mostrar um detalhe aqui ó, água furtada pessoal Quando a gente pega a medida, tem que pegar esse lado de cá ó, o lado da crumieira, tá? O lado da crumieira Porque aqui ó, aqui tem que dar os 19,5mm Olha aí ó, olha o 20 aí em cima, tá vendo aí? 19,5mm aqui ó, no esquadro aqui ó, certo? No prumo sim dá mais, então tem que ser aqui ó, olha aí 19,5mm Automaticamente aqui do lado de cá, quando ele tá subindo né, ele fica mais alto aqui ó Deixa eu descer aqui para mostrar Olha aí ó, então aqui é a parte de baixo do caiba, certo? E a parte de cima Então deixa eu virar o esquadro aqui ó O nosso caiba aqui ele tem 19,5mm Olha aqui ó, vou pegar certinho aqui, olha ó Tá vendo aí? 19,5mm Beleza? Por isso que o caiba aqui ele tem que sair daqui ó Acertar aqui em cima, vai lá Beleza pessoal? Ficou esse detalhezinho aí para cumprimentar o vídeo aí para vocês Falou pessoal Vem assim Olha aqui ó Olha aqui ó Pode colocar aqui ó Vem lá Olha a parte de baixo Vem aí Cسu Vem aí 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 E aqui Opa, aí pessoal, uma dica aí, tá vendo esse frechal aqui, ele é sete, sete e meio por trinta, entendeu? Ele não dá bem trinta não, mais ou menos trinta, trinta e meio, tá vendo aí, ó, 7.2, olha aí embaixo, pessoal, aqui de perto, ó, beleza, aí ó, coloquei uma bigota aqui, aqui tem um ferro, serviu já de calça, coloquei um calcinho lá e apertamos o sargento aqui, ó, pra corrigir essa bigota, essa bigota aqui é torta pra lá, ó, aí, agora tá retinha, tá vendo aí, ó, retinha. Beleza, pessoal? Devagarzinho, eu vou fazer uma filmagem aqui pra mostrar pra vocês aí, como que tá, aqui, ó, ó, o chanfrinho, pra receber a tábua da água furtada, né, falei aí, ó, beleza, falei aí, beleza, pessoal? Até o próximo vídeo, valeu! Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, aí, pessoal, a gente tá fazendo o caibramento aqui, ó, fazer um vídeozinho pra mostrar pra vocês aqui, como que a gente tá fixando aqui, esse caiba aqui no frechal, nesse frechal aqui, ó, a gente alinhou ele, tá vendo, ó, tem uma bigota aqui, ó, tem um sargento aqui e outro aqui, ó, grampo, né, aqui é grampo, dois, ele tá juntando aqui, ó, juntando essa peça aqui pra alinhar esse frechal, ó, então ele tá alinhadinho. Aí aqui, ó, aqui eu fiz um furo, uma polegada e um quarto, ó, e aqui três oitava, certo? Três oitava, que é essa daqui, ó, aí agora, tô fazendo um quarto, um quarto, pra poder fixar esse parafuso aqui, ó, porque esse parafuso aqui é 516, certo? de telha, tá vendo? Aí ele vai entrar aí, ó, ó, vai entrar lá 5 centímetros, aquela rosca, ela vai entrar aí, tá vendo? Então eu vou fixar ela aqui, aí o nosso amigo aqui, ó, o Antônio, o Antônio, ele vai, vai continuar a gravação aqui pra nós, aí, ó, então aqui eu tô usando a parafusadeirinha, né, deixa eu trocar a boca, essa boca aí é, é maior, é 3 oitava, lá eu já fiz o furo, já, já apertou, agora eu vou fixar essa outra aqui, ó, já fiz uma marcação aqui, ó, aqui é o tamanho do parafuso, tá vendo aí, pessoal? Passar um pouco mais, né, passou um pouquinho mais, uns dois centímetros, aí tem a marcação ali embaixo, ali, agora vamos furar aqui, ó, você tá vendo aí, dá pra ver, né? Dá. Olha aí, pessoal, aqui é esse sistema aí, ó, Pronto. Então vamos fazer nos outros três ali, aí depois pode tirar essa peça aqui, que ela não volta mais. Obrigado, Toninho. Tá vendo aí, pessoal? Ó. Opa, aí, pessoal, ó, que beleza, ó, cada pingão caindo aqui, ó. Que hora que é agora, Toninho? É 4 e meia, por aí? Por aí, né? Ó, 4 e meia da tarde, ó, o tempão, como é que tá bonito, olha. Tá vendo aí, ó? Olha a chuva. Aí, pessoal, Estamos dando continuidade aqui, ó, no caidramento. Colocamos a tábua lá já, certinho lá. A gente ia acabar de fechar aqui hoje. Dava tempo, né, mas... É... Começou a chover agora, né, então, paramos. Olha aí. Colocamos a pesteirinha aqui. Aqui ele vai colocar a calha, viu, pessoal? Vai colocar uma calha moldura aí, ó. Acho que eu já até falei em outro vídeo aí. Mas olha aí, ó. Tá vendo? Olha como é que tá ficando. Olha aí. Posso travar um pouquinho aqui pra vocês. Olha. Olha aí, pessoal. E a chuva tá caindo. Olha aí. Beleza? Falou, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu. Aí, pessoal. Já começamos a encaibrar aqui, ó. Tô faltando umas madeiras aqui. Faltou essa do meio aqui e essa outra ali, ó. Mas tá aí, ó. Devagarzinho, a gente vai fazendo, né? Devagarzinho, a gente vai fazendo, né? Esse skybrer aqui é tudo 5 por 20. Olha aí. Olha como é que tá ficando. Beleza? Dá pra ter uma tábua lá de acabamento? Fica igual aqui, né? Olha aí. Beleza, pessoal? Sei, ó. Olha como é que tá. Alô, pessoal. Depois eu filmo mais. Tchau. 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 Tchau.